A morte de quatro brasileiros garimpeiros na Guiana Inglesa durante deslizamentos de terra deixou muitos familiares desesperados, como é o caso de Dona Márcia Lena Silva Almeida que está aqui na TV Cidade procurando ajuda. Dona Márcia, como foi que a senhora recebeu já a notícia? Foi através da mulher do tio dele que ligaram primeiro para ela, Dona Notícia, e foi que ela foi levar lá para mim, me dar notícia. Dizendo que tinha acontecido o desabamento e ele estava no meio. De lá para cá, minha vida, porque tudo dependia dele. Eu não trabalho, porque ele que sustenta a casa, ele não me deixava trabalhar, todo o tempo em busca do melhor para a gente e para os nossos filhos. E ele foi em busca de comprar uma, me dar uma casa, um conforto melhor e aconteceu isso. E onde ainda estão minhas coisas, no quarto, ficou aluguel para pagar. Dona Márcia, quando ele estava lá, nessa área conhecida como Aral, ele ligava para a senhora? Tinha contato? Tinha contato. Inclusive, na terça-feira, ele ligou para mim, ele falou comigo, ele disse que estava vindo embora, que era essa semana agora, né, que já entrou agora na segunda. Ele vinha porque estava muito perigoso lá, e estava desabando, né, algumas partes lá do bairro já estavam desabando. Ele falou para mim, amor, eu estou indo, eu vou para casa, porque aqui está muito perigoso. Eu falei para ele que não era mais, nem que ele entrasse nesse buraco, que ele viesse logo embora. Foi também na terça-feira, a última vez que eu falei com ele, às 10 da manhã. Aí, quando foi na quinta-feira, foi que eu já recebi essa notícia. Aí, agora eu faço um apelo, né, por nós, as famílias. Agora, nesse momento, tem outras famílias na Rádio Parente pedindo ajuda, porque toda arrecadação vai ser dividida entre nós. Eu estou aqui fazendo meu apelo, aquelas pessoas que puderam nos ajudar, né, entram em contato com a gente. Até o momento, não fizeram o translado do corpo? Até agora, ainda não veio. Eu estive na Assembleia, eu falei com a secretária do Jalce, elas me passaram a informação que o governador está indo para lá hoje, né, e o Jalce também está empenhado nisso, Chico Guerra, e elas confirmaram que os corpos vão vir para serem enterrados aqui. A senhora precisa de ajuda, porque até o momento a senhora está desesperada, não sabe nem a quem recorrer. Não sei, de jeito nenhum. Porque, sinceramente, eu não sei, eu não estou muito desesperada ainda, como hoje no meu marido. Como as pessoas podem lhe ajudar? Fácil. Pode ligar para o meu número, eu tenho conta. Podem ligar para o meu número, meu número é 91313989, tem o número da tia dele, que é 91430590, né, e assim, mas não só eu, quanto as outras famílias também, porque elas, porque está assim, o que arrecadaram vai ser dividido entre nós, né. E eu peço também pelas outras famílias, porque foram pais de famílias, que foram em busca do melhor. Então é isso, Débora. Muito obrigada, é um momento de muita dor, realmente, Dona Márcia, que representa todos os familiares dos quatro brasileiros que morreram durante esse desabamento. O barranco tinha aproximadamente 16 metros de profundidade, de quando aconteceu o acidente, o desabamento realmente matou seis pessoas, entre elas, quatro brasileiros, que foram em busca de trabalho no garimpo. Tiago Nunes Pinto, de 22 anos, João Gonçalves, de 56 anos, João Nilson Pinto Mendes, 28 anos, que é o esposo de Dona Márcia, e Ronaldo da Silva, de 32 anos. Conforme informações, o secretário internacional do estado de Roraima, Eduardo Seixer, está trabalhando para a liberação dos corpos. Segundo informações, os corpos se encontram no IML de Georgetown, e possivelmente estará liberado para o translado ainda hoje, segunda-feira. De volta ao estúdio. De volta ao estúdio. De volta ao estúdio. Obrigado.